Então eu gostaria de começar por soltar um abraço fraterno Aqui aos meus colegas de mesa, ao Rodrigo, à Bianca, ao Eloy Eu trabalho na unidade FCCN da principal agência de financiamento em Portugal Esta unidade, entre outros projetos, gere e opera o projeto Recap desde 2008 com o Eloy Com a Universidade do Minho e com o Eloy E nessa qualidade tem sido um prazer para mim pertencer à comissão permanente organizadora do CONFOA Desde a primeira E portanto eu gostaria de cumprimentar todos os participantes Agradecer a todos os conferencistas Sobretudo os autores pelas suas comunicações Sabemos o trabalho que dá preparar, submeter Juntamente com todos os trabalhos que é necessário fazer Submeter a comunicação Este ano foi um ano que teve, segundo sei, mais de 130 comunicações Acho que é o nosso recorde histórico E comunicações de grande qualidade Nós notamos e estamos satisfeitos com a qualidade das CONFOAs que têm vindo a ser realizadas Simplesmente tudo o que é bom por vezes cansa E no final de cada CONFOA procuramos refletir sobre aquilo que devemos manter Aquilo que devemos melhorar Então desde a conferência da Bahia que temos vindo a introduzir gradualmente algumas alterações Alargar o leque de conteúdos discutidos Vi com muito agrado e os meus colegas a submissão de trabalhos noutras áreas da ciência aberta Também procuramos mudar o formato de algumas sessões da CONFOA Também para tornar mais vivas e mais agradáveis as comunicações E em todo o caso estamos, eu acho que posso falar pela comissão organizadora Estamos abertos a sugestões que possam melhorar as próximas edições da CONFOA Dito isto, eu gostaria de agradecer a Paula, não está aqui Mas ao Rodrigo e à Paula e a toda a equipa que esteve envolvida na organização da CONFOA O trabalho fantástico, a acolhida fantástica que realizaram E trazia aqui uma pequena lembrança São uns chocolates da Arcádia, talvez os meus favoritos de Portugal E eu estou muito orgulhoso Eu estou muito orgulhoso porque Eu fui capaz de os transportar sem comer um único, era fácil Então vou entregar ao Rodrigo o fiel depositário e pedir que distribua a equipa Ainda bem que a Paula já foi para a biblioteca Dançou Obrigado 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 O que é isso?